Música Meu nome é Benê, eu queria saber como é eleito o presidente da Câmara. Oi dona Benê, tudo bem? Mostrando para a senhora aqui como que se faz a eleição do presidente. A cada dois anos são feitas eleições para o bienio subsequente, ou seja, as eleições aqui elas têm duração de dois anos. Então são eleições onde somente os vereadores eleitos eles podem votar. Após a votação da maioria é que se escolhe o presidente, mostrando que a democracia ela serve do lado de fora do poder legislativo, mas aqui dentro também. Música Música